Bom, acho que eu gravei minha voz umas mil vezes até acostumar, mas minha voz é assim mesmo, então fica assim mesmo. Olá, raposinhas. Olá, fantasminhas. Tudo bem com vocês? Espera, essa é a minha voz? Sua voz é fininha. É, a sua também não é a melhor. Eu não ligo, minha voz é bonita de qualquer maneira. Sei. Eu poderia dizer que esse é o meu primeiro vídeo, mas... Mas você fez aquele vídeo do pendio. É, então, esse é o nosso primeiro vídeo que estamos falando. Eu acho que esse vídeo não vai ter tanta coisa. Eu até poderia contar uma história da minha vida, mas eu vou falar em outro vídeo. Mas por quê? Porque eu quero. Então não tem vídeo. Pensou muito bem, sua porra recente. O que você falou, Kotonaru? Nada, eu não falei nadinha. Acho que eu vou aqui rapidinho e tchau. Kotonaru, volta aqui agora. Você vai voltar na sua Pokébora agora. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu estou pensando em fazer vídeos mais assim, sabe? Como Deusa Doce, Nerd, Gato Galáctico e esses outros. Ah, então você vai fazer como eles. Ah, voltou, não é? Por favor, não ponha na Pokébora. Dessa vez não vou, mas eu vou fazer isso. Curta, comente, compartilhe e se inscreve no nosso canal. Tchau!